O Brasil tem uma responsabilidade muito grande na Rio+, por dois motivos óbvios. O primeiro é que vai acontecer no Rio. E a segunda é porque a Rio 92, que aconteceu também no Brasil, teve um impacto muito grande. Então, há, digamos, muitas pessoas veem a Rio 92 um pouco como uma sombra, porque a Rio 92 foi um tal êxito, do ponto de vista diplomático, de mídia, de impacto sobre a sociedade, que seria difícil repetir o exercício hoje. Então, por outro lado, o que acontece é que o Brasil mudou enormemente desde 1992. Então, o Brasil que convidou as Nações Unidas a realizar a Rio 92 no Brasil, porque o Brasil era um dos países mais criticados do mundo nessa área, tanto a questão ambiental, mas vocês têm que lembrar que em 92 também a questão social no Brasil era muito difícil, o Brasil como campeão das desigualdades, e também do ponto de vista econômico, porque o Brasil estava saindo de uma década de não crescimento, com imensos desafios econômicos também, dentro do contexto da democracia. Isso era o grande contribuição que nós estávamos dando naquele momento, que é um país que, apesar de todos esses desafios, conseguia estar fortalecendo suas instituições e sua democracia. Mas esse é um país muito diferente do país de hoje, porque hoje, quando você pega os três pilares do desenvolvimento sustentável, o Brasil está em uma posição positiva e interessante nos três pilares. Ou seja, do ponto de vista econômico, o Brasil se tornou um país cada vez mais importante, hoje a sexta maior economia do mundo. Do ponto de vista ambiental, o Brasil fez progressos imensos e o Brasil já se comprometeu a reduzir 80% do desmatamento até 2020, ou seja, o Brasil, essa questão da floresta é uma questão que já foi objeto de uma decisão muito ambiciosa do Brasil. E nas outras dimensões ambientais, o Brasil também está atuando de maneira muito significativa. E na dimensão social, talvez seja a área na qual o Brasil mais mudou de imagem nos últimos anos, com um imenso esforço para a diminuição das desigualdades no Brasil, e um crescimento notável da classe média brasileira, na medida em que os esforços de erradicação da pobreza tiveram já resultados notáveis. Então, o Brasil de hoje é um Brasil extremamente diferente do de 92, e a questão da liderança, entre aspas, do Brasil, que é uma coisa que é esperada agora, neste ano, é uma perspectiva completamente diferente do que nós tivemos antes. Então, por outro lado, o que aconteceu com a Rio 92? Para muitos autores, a Rio 92 mudou a percepção que o Brasil tinha da relevância do meio ambiente e da sua interligação com a questão social e a questão econômica. Ou seja, a Rio 92, ao se realizar no Brasil, fez com que toda a sociedade brasileira se envolvesse muito mais nessa temática. Então, a Rio mais 20 é mais uma oportunidade nesse sentido. Ou seja, algumas pessoas acham que o Brasil já fez enormes progresso e vai mostrar isso na Rio mais 20. Sim, é verdade. Mas, mais do que isso, a agenda da sustentabilidade é uma agenda que combina com o Brasil. Ou seja, o projeto de país está muito ligado a esse equilíbrio entre o econômico, social e o ambiental. Então, se essa agenda se tornar realmente, efetivamente, o paradigma para as próximas décadas, isso representa também para o Brasil um desafio muito grande de cada vez ser melhor nessa agenda e de ter nessa agenda uma imensa oportunidade de papel fortalecido nas suas relações com o mundo e também um impacto muito grande, talvez, sobre a economia brasileira, sobre os produtos brasileiros lá fora, sobre a percepção de Brasil no exterior. Portanto, a perspectiva brasileira na Rio mais 20 é, por um lado, você mostrar o que o Brasil já fez, mas, por um outro lado, o que o Brasil pode absorver, que nem absorveu na Rio 92, o Brasil absorver na Rio mais 20, o que há de mais contemporâneo, o pensamento mais contemporâneo sobre uma questão na qual o Brasil pode tirar enormes ganhos de se inserir melhor nessa agenda. Ou seja, essa agenda do desenvolvimento sustentável, ao acontecer essa conferência no Brasil, você vai trazer o debate para cá, você vai trazer um... Você vai, por ser sede dessa conferência, o Brasil está pensando na Rio mais 20 mais do que os outros países, e isso será uma oportunidade extraordinária do Brasil dar passos ainda maiores nessas direções que já vêm sendo tomadas. Ou seja, o desenvolvimento sustentável, isso vocês têm visto nos pronunciamentos da presidenta Dilma Rousseff, o desenvolvimento sustentável como paradigma para o Brasil, sim. Ou seja, o Brasil já considera que desenvolvimento sustentável é um paradigma, e a presidenta, inclusive, ter colocado muito claramente que essa questão é uma questão que todas as áreas do governo brasileiro devem levar em consideração. Então, ao fazer isso, o Brasil não só tem muito a mostrar, mas o Brasil também tem uma oportunidade muito grande de se tornar líder em várias dessas áreas. Nós estamos pensando, evidentemente, na questão de tecnologia, em questão de educação, várias áreas nas quais o Brasil ainda pode fazer grandes avanços. Então, portanto, a Rio mais 20 é não só uma oportunidade do Brasil sediar uma conferência, que será a maior conferência já organizada pelas Nações Unidas, Então, tem um desafio aí muito grande de ser a sede de uma mega conferência que, em princípio, deve marcar uma geração. O Brasil tem a perspectiva também de projetar e fazer conhecer ao mundo melhor o que ele já vem fazendo para o seu desenvolvimento sustentável. E o Brasil tem a possibilidade também de, ao sediar esse debate, absorver melhor do que qualquer outro país o que há de mais contemporâneo no debate internacional nessas áreas, desde cidades sustentáveis, a alta tecnologia, a questões de água, questões de energia, seria o Brasil ser, justamente, um protagonista numa outra posição. O Brasil, que muitos julgam que foi defensivo em 72, que foi mais aberto em 92, que foi muito propositivo em 2002 em Jonesburgo, seria, justamente, na Rio+, uma oportunidade ainda maior dessa projeção de um Brasil que pode ser o campeão do desenvolvimento sustentável no mundo de desenvolvimento. Então, a perspectiva brasileira na Rio+, é de grande ampliação da sua, digamos, de uma percepção internacional de que o país tem um papel muito grande nessa agenda do desenvolvimento sustentável. Música 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 Legenda Adriana Zanotto